Música Eu era um bêbado e vivia drogado, mas hoje eu sou curado, pois me encontrei gestos na casa do Senhor. Eu sou satanás, eu sou satanás, eu sou satanás. Eu sou satanás, eu sou satanás, eu sou satanás, eu sou satanás. Eu sou satanás, eu sou satanás. Eu sou satanás, eu sou satanás. Eu sou satanás, eu sou satanás, eu sou satanás. Eu ia lhe chamando enquanto eu ia falar. Abra a porta e a janela, e vermelho só você. Abra a porta e a janela, e vermelho só você. Eu sou satanás, eu sou satanás. Tenho minha amor